Jane, essa azul marinho tem tanta coisa bonita, olha só, cestas super perfumadas, tem camiseta pintada à mão, olha o precinho da camiseta, por quanto? 15 reais. Só 15 reais, tem outros perfuminhos aqui, tem muita coisa cheirosa, uma cesta começa com sabonetinho, tem esponjinho, óleo de banho, por quanto sai? 36. 36 reais, ele segura um cheque até 15 dias, acima de 30 reais em duas vezes, acima de 80 reais em três vezes, tem muita sugestão de presentinho cheiroso. Azul marinho, você tem que visitar essa loja, e agora com você, Jane?